O que é o Cristiano Ronaldo? A exemplo disso é a garagem milionária com diversos carros de luxo que tem na casa do jogador. Agora, o atleta quer expandir seus imóveis para além da Europa e está em negociação para comprar uma cobertura no Brasil. O imóvel desejado por Cristiano Ronaldo é classificado como a maior cobertura do mundo. Localizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ele tem 1.318 metros quadrados de área total, distribuída em dois pavimentos. A mansão custa nada menos que 50 milhões de reais e contém nove suítes, duas de frente para o mar, dois closets e dois banheiros, no piso inferior. No superior, o imóvel tem uma piscina privativa, sala de estar, TV e jantar, espaço gourmet, cozinha e terraço com o furo e área gourmet. As informações são da Casa Vogue. Cristiano Ronaldo paga bolada a namorada. Recentemente, outra notícia que deixou todos de boca aberta foi o valor da mesada que Cristiano Ronaldo paga à noiva, Georgina Rodrigues. Grávida de gêmeos, a influenciadora recebe, por mês, 100 mil euros de Cristiano Ronaldo, o equivalente a 512 mil reais. Além desse dinheiro, ela também ganha com publicidade com marcas nas redes sociais. As informações são do jornal Eu Nacional e do Daily Star. Recentemente, Georgina também fechou um contrato com a Netflix para a gravação da série Só em Georgina, onde conta detalhes de sua rotina e relacionamento com Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gosta de proporcionar alguns luxos a ele e a família com o salário milionário.